Olá meu amigo, tudo bem? Aqui é o Gerson, mestre das plantas. Hoje eu vim mais uma vez mostrar essa temente linda, maravilhosa, tá? Que essa aqui é uma planta também que você pode plantar ela com a cabeça, sempre, sempre com a cabeça, com essa parte larga aqui pra baixo, tá? E sempre a ponta pra cima, tá? E você pode colocar direto no copinho, direto em vasos, tá? Num saquinho plástico, também. Você pode também plantar ela na areia. Quando ela começar a brotar, você pode plantar ela no saco definitivo, também, tá? Essa aqui é a sica revoluta, tá? Essa mente sica revoluta, também. Ela se multiplica tanto na pedaça da semente, como também no bulbo da planta, tá ok? Nós temos aqui essa quantidade aqui e temos também essa aqui também, tá? Quando você for plantar, sempre com essa parte aqui mais larga pra baixo, assim, e a ponta pra cima, tá bom? Então essa aqui é a semente da sica revoluta, ok? Então tá aí mais um vídeo falando sobre a sica revoluta. Aproveita aí e dá um like e se inscreve no canal. Caso você estiver interessado nesta mente, é só entrar com o telefone que está na descrição do vídeo. Um forte abraço. Fica com Deus e que Deus abençoe.